Nenê no amarelo, galera, Nenê no amarelo é o nome do jogo, The Baby in Yellow, tá? Ele tá no amarelo por aí, ele tá no amarelo, qual amarelo eu não sei Noite 1, a babá falou, é hora da cama, seu demônio Aí a criança falou, será? Será que é isso mesmo? Será que tá na hora da cama? Se eu quiser que seja, ao invés da hora da cama, a hora da não cama Foi isso que o bebê falou E aí eu cheguei até aqui, quando eu olhei pra cara desse bebê eu falei, foda-se, vou fechar esse jogo E aí a gente tá aqui pra live de hoje, que é isso aí, é o Nenê, é o Nenê no amarelo, gente Ó, esse daqui é o Nenê, ele é amarelo, posso pegar o Nenê? É, deixa ele aqui Ah, eu tenho que alimentar o bebê, calma, calma, calma Ó, os controles estão aqui, ó, AWSD pra se mover, esquerdo do mouse interage Ah tá, é só no kick aparece pra interagir então, não posso sair abrindo tudo, né? Ó lá, botão direito dropa, ctrl-h e reset Gente, preparei o almoço Gente, tinha preparado o almoço Ahn, precisam alimentar o bebê Que que é isso, batata? Cuequinha! Ai! Ai, minha calcinha Nossa! Eu acho que eu sou negrão Que espelho é esse, cara? Que não reflete porra nenhuma? Que espelho é esse? Eita! Ah, que área de troca do Nenê Eu vou trocar o Nenê Nenê vem aqui Nenê vem aqui que agora Nossa, cê vai Cê vai Cara, desse é desgraçado Quer cagar? Quer cagar? Ai! Não, bebê! Um lame, papel higiênico Porra, tá maluco? Filha da puta Senta aí Isso Para! Nenê! Vai tomar banho Como é que liga a torneia? Vai assistir, vai Vai assistindo Já já eu vou trazer essa comida, hein? Piança do caralho Ah, tá! Achei a cozinha Pera aí! Gente, pera aí! Bebê! Volta aqui! O do nome do jogo na live? Ah! Putz, eu não sei se vai ter esse jogo Porque ele é indie É baby Putz, não é baby Como que é o nome? Não lembro mais o nome do jogo Ah, não, é the baby É, não tem Não tem bebê no amarelo Eu vou colocar bebê amarelo Ih, não dá Ah, gente, eu vou colocar just chatting Então Que daí a gente conversa Enquanto eu cuido dessa criança estranha aqui Vamo lá O bebê olhando Mano Essa criança tá estranha Colocou o nenê no amarelo Nenê no amarelo Jogo indígena Que isso? Dá pra pôr o meu nenê no livro? Isso é pilha? Pilha alcalina? Eu quero! Preciso comer também, né? Cê é louco Ah, ah! Gente, o que eu vou comer, hein? Eu sou a babá, hein? Eu preciso de comida também Ih, tá trancado Bom, eu vou tomar mamadeira Ah, eu vou ter que dar pro nenê Que cara é essa que ele fez? Nenê? O meu nenê faz bem Não, gente, que isso? Porra, se cagou inteiro, viado Tá fedendo aqui Nossa Ah, chatão Senta aí, vai Puta merda, tio Ah! Que coisa? Chate, chate Cadê o nenê? Bom, eu vou levar essa cueca Que aí eu já tenho uma reserva Seu desgraçado Ai! Ah, tem que pôr o nenê na cama Vem, nenê Eu bati o nenê na parede Peraí, cai Se pôr o nenê na parede Isso Puta É... Deita aí Vai deitar O que tem que fazer aqui? Como dormir Como sonhar Como um rei Volume 2 Esse é bom, hein? O que você tá fazendo? É... Como que eu apago? Ah, nenê Ai, eu preciso ficar fora da... Deu merda Esperar pelos pais Assistir TV no sofá De boa Esperar os pais Assistir uma TV no sofá Ih! De boás De boás Nossa, assisti, hein? Que televisão Que televisão Que televisão Que vel... Criança do caralho Filha da puta Tá atrapalhando meus... Atrapalhando meus planos aí Caramba! Hã? Criança? A criança tá invisível Ai, caralho Você tá maluco? E agora que eu vou te pôr aqui no aquecedor Ah, nenê Ele ficou puto Ele ficou puto O nenê teu Nenê Vai, nenê Deita aí, vai Graça, porra Chatão, viado Ô, porra Você abriu a TV como? A porta Faz essa cara de... Com câimbra Bicho estranho, hein? Ah, televisão Hein? É ou não é, família? 8 e 2 Bebê Olha, olha Isso não é divertido Aí a babá fala Eu disse pra você não fazer isso Vocês tão gostando da minha... Cadê o nenê? Eu pertei a skill Não pode no jogo Ai, meu coração parou Eu perdi a noite e a primeira noite Você tá de brinks Não pode apertar ESC, família Pode me chamar de gay no chat Pode me xingar, chat Eu sou burro Fala Seu animal Burro, estranho Complicado, complicado Eu tentei Vocês viram que eu tentei voltar atrás? Ah, por favor Que salvou o meu progresso Não salvou, pênis Perdemos, família Tá, speedrun, speedrun Speedrun, speedrun Speedrun, speedrun Agora, vai Abre aqui Abre a geladeira Pega a mamadeira Dá pro nenê Ó, blau, blau Já pega o nenê Já corre com o nenê Nossa senhora Nossa senhora E agora Joga o nenê ali Ai, ele sumiu Tá aqui Ah, não assustei, hein Assustei, hein Vem nenê, vem nenê Vem nenê, vem nenê Vem nenê, vem nenê É hora, é hora É hora, speedrun, speedrun Esqueci de deixar o bebê Liga a luz, liga a luz Fecha o bebê Agora corre, corre, corre É assim que eu cuido das crianças Quando me paro Eu faço o mais rápido possível Pra depois ter tempo de assistir TV E ficar no celular Todas as babás deveriam ficar só no celular Record Olha lá, ele vai aparecer aqui embaixo Ai, que que foi isso? Ai, que susto, porra Será que ele vai estar aqui agora? Criança Acho que quando eu chego ali Ela se transporta pra cá Vai dormir Meu Deus Não Não Puta Tá Aqui você pode Ah, tá O que eu tenho que fazer? Ah, tá Eu só preciso assistir TV, na verdade Foda-se você, criança Quero que você vá a merda Trancar nesse quarto Ah Ah Que aconteceu? Chorou? Chorou, família O Isenta Ah, ele chorou Porra Criança Você quer o que? Tá cagado? Que que você tá assim? Ah, você tá de zoeira Que era só isso Ah, mas você tá de zoeira O que que você tá fazendo? Você tá com a bundinha presa Ah, eu preciso Ah Que porra Ele tá com fome? De comer pra quem? Pra quem? Não pega Gente, a live termina por aqui Espero vocês na próxima, tá? Não dá nem pra pegar outra cueca Vai que eu me sujasse Porra, deu ruim Muito ruim, família Lá no fundo tá a mamadeira, ó Lá no fundo Ali, ó Ali, ó Ali onde tá Ó Putaria, mano Por que isso? Porra, viado Que desnecessário Não dá pra levar alguma coisa Um fogão Uma pilha Tem uma faca Que cozinha é essa que não tem uma faca? Porra Tem uma gaveta aqui? Como que eles guardam os talheres? Eu quero uma explicação Senão eu não saio daqui Ai Não Não Não, 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 não Não, não, não Por favor, não Ai, caralho Eu tô na geladeira Tá abri Ai, 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 ai Porra, é essa? Eu maldito Porra, não Era uma geladeira, cara Esse jogo tá me deixando confuso A casa tá toda cagada Pela criança infernal Porra, vou ter que levar a criança ali Ai Quantas noites são com essa desgraça O meu jogo fechou de novo, cara Ah, mano Por que, cara? Ai, eu vou chorar Mas o problema é que eu vou começar do zero Vou começar do zero Meu Deus, não Por favor Fala que tem um jeito mais fácil de eu burlar esse jogo Nenê no amarelo, família É o Nenê no amarelo Joga o Nenê pra cima Ei, não dá Joga ele aqui Pega aqui Ai, meu Deus Eu tinha esquecido de... Bora, bora, bora Vem, vem, vem Vai pra cama, vai pra cama Vai pra cama Joga o Nenê Abra a porta Pega o Nenê Joga na cama Putz Putz Não, você consegue dormir, vai Para de choro, meu Parece criança Ah, não dá Tem que colocar a criança na cama mesmo Tava na cama já Speedrun, speedrun Ah, cara Eu tô de suado Eu tô passando mal Eu tô... Eu tô foda Ai, mano Eu tinha que tirar a tecla S Pra não ficar apertando igual um bici Ai, meu Deus Cadê meu amigo Luke Pra ver se tão marcando ele aí no chat Ele tá online Ele vai gravar comigo hoje, hein, gente Fala na boca, criança Vai, vai, vai Porra, cara Criança abre a porta Saco de criança Saco de criança Pegou mal essa frase Tá, speedrun, 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 speedrun Agora vai, agora vai, família Agora vai Ah, noite 2, nós já sabe Ai, olha aqui Não é engraçado Não, não é engraçado Sua criança Maldita Porra, velho De novo eu me assustei Burro Os sustos do jogo já É só não ficar olhando pra tela Que tá de boa Vou ficar olhando pra tela aqui Do, 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 da, da Da live E aí, gente, tudo bom? Tá, noite 3 Sonho Gostosinho Vai ter susto Vai ter medo E... Pera, pera Vou abaixar o volume aqui Porque eu sei que aqui tem susto Agora tem susto Só não lembra onde Ah, criança não tá aqui Ah, não, tá sim Deixa criança Agora fala Ah, lá Blau Ai Tá Tá, aqui não é assustador mais Que a gente já sabe Tem a porta Aqui, pega Vai tudo apagar Calma De boa Nem assustou Ai, meu Deus Eu não lembro qual era a parte Que dava susto nessa merda Tá colocando ele aqui? Ai Não Ai Apertei contra e me assustei Ah, de boa De boa Ai Sai da criança Sai da criança Vai Pega o talismã O que tem que fazer? Exorcizar a criança Eu não sou a favor disso não Cadê a criança? Eu sou a favor sim Por favor, criança, sai Exorciza o bebê Cadê o bebê? Não lembra onde é que ele tava Tá ali Ai, meu Deus Eu vou Meu senhor Cristo Pênis Pô, se ele der mais um susto Eu não vou tancar não, cara Eu vou abaixar meu volume aqui, galera Ai Pá Criança Não Eu não tô conseguindo fazer nada Ela foi dormir Vai, boa noite Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Ai Ah, o bebê O bebê O que é isso? Bebê Bebê Ai Nossa, que jogo legal Nem tomei muito susto Eu achei de boinha, galera